Olá, crianças! Como que vocês estão? A tia está aqui hoje para trazer mais uma aula para vocês. Vamos orar para a gente começar a nossa aula de hoje? Senhor Deus, nós queremos te agradecer por tua presença na nossa vida. Senhor, sabemos que tu tens uma palavra especial para o nosso coração hoje. Fala, Senhor, com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. A nossa aula hoje é sobre Pentecostes. Você sabe o que é Pentecostes? Pentecostes em grego quer dizer 50. Esse nome surgiu porque existia uma tradição entre os judeus que se chamava Pesta da Colheita. Todos os anos, os judeus se reuniam em Jerusalém e traziam a sua oferta a primeira colheita para agradecer a Deus pela comida, pela provisão que Deus dava a eles. Como essa festa acontecia 50 dias após a Páscoa, começou a ser chamada então de Festa de Pentecostes. Quando Jesus esteve aqui com seus discípulos, por várias vezes Jesus disse a eles que não permaneceria para sempre com seus discípulos, mas quando ele fosse embora, quando ele retornasse ao céu, ele enviaria o Espírito Santo. Ele enviaria o Conselheiro, o Conselheiro, o Conselheiro, ele disse isso várias vezes aos discípulos. João 14, 16, diz assim, Eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade Lá no versículo 26, Jesus diz assim, Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Então aqui Jesus está dizendo que enviaria o Conselheiro, o Espírito da Verdade. Ele está falando aos seus discípulos. Quando Jesus ressuscitou, ele ainda ficou alguns dias aqui com seus discípulos e ele deu uma orientação a eles. Diz que eles permanecessem em Jerusalém até que viesse o Espírito Santo. E os discípulos fizeram como Jesus havia ordenado. Eles ficaram em Jerusalém e aconteceu que durante a festa de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. E um som, como de um vento muito forte, invadiu a casa onde eles estavam. E línguas, como fogo, começaram a pousar na cabeça de cada um deles. E eles passaram a falar em outras línguas. Eles foram cheios do Espírito Santo. Eles receberam naquele momento o Espírito Santo de Deus. As pessoas que estavam ali na cidade, os judeus que tinham vindo de vários outros lugares, ficaram admirados, curiosos com aquele barulho, com tudo que ouviram. Eles ficaram se perguntando como é que aqueles homens, que eram galileus, estavam falando coisas tão maravilhosas a respeito de Deus na língua deles. Cada um ouvia e entendia aquilo que os discípulos falavam na sua própria língua. E eles não conseguiam entender o que estava acontecendo. Então Pedro se levantou e ele começou a falar àquela multidão. Pedro começou a falar a mensagem da salvação àquelas pessoas. Ele disse que Jesus Cristo, aquele que eles viram sendo morto na cruz, ele não permaneceu morto. Ele ressuscitou. E ele veio para nos salvar. Disse àquelas pessoas que elas deveriam se arrepender dos seus pecados. aceitar Jesus Cristo como seu salvador, serem batizadas e então elas receberiam também o Espírito Santo. E então naquele dia, cerca de 3 mil pessoas receberam Jesus Cristo como salvador de suas vidas. Foram batizadas e receberam o Espírito Santo. Então hoje, quando falamos em Pentecostes, falamos sobre a vinda do Espírito Santo. A promessa de quem enviaria o seu Espírito. E sabe qual é a boa notícia? O Espírito Santo, ele não veio só para os discípulos. Não veio só para as pessoas daquela época que estavam vivendo ali. Ele veio também para mim e para você. Todas as pessoas que recebem Jesus Cristo como salvador, recebem também o Espírito Santo de Deus. Esse é o presente maravilhoso que Jesus nos deixou. 1 Coríntios 3,16 diz assim, Então esse versículo aqui na Bíblia está dizendo que nós somos o Templo de Deus. Algumas versões dizem que nós somos o Santuário do Espírito Santo de Deus. Ele habita em nós. Ele mora em nós. A Bíblia diz também que além de ajudador, além de auxiliador, o Espírito Santo também intercede por nós. Ele ora a Deus em nosso favor. Romanos 8,26 diz assim, Então aqui está dizendo que muitas vezes nós não sabemos como devemos orar. Não sabemos o que devemos pedir a Deus, mas o Espírito Santo, ele ora em nosso lugar. Ele pede a Deus em nosso lugar. Eu tenho aqui uma bexiga. Uma bexiga, ela foi feita para decorar. Toda festa tem que ter bexiga. Ela também pode ser usada para brincar, né? Eu posso brincar de várias formas com uma bexiga. Mas aí eu pergunto para vocês, uma bexiga assim vazia, ela serve para brincar? Não, né? Ela serve dessa forma aqui para decorar alguma coisa? Também não. O que eu preciso fazer com essa bexiga? Eu tenho que encher, colocar ar dentro dela. Vou colocar ar. Agora sim, né? Agora eu tenho uma bexiga. Agora ela está cheia. Com ela dessa forma aqui, aí sim, eu posso brincar com ela. Eu posso colocar ela para enfeitar. Um lugar. Uma bexiga, ela só vai desempenhar o papel dela. Ou ela só vai ser útil se ela estiver cheia de ar. A nossa vida também é assim. O ar aqui representa o Espírito Santo. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para poder viver aquilo que Deus tem para nós. Lá em Salmo 139 diz que quando estávamos ainda sendo formado na barriga da nossa mãe, Deus já escreveu todos os nossos dias. Quando nenhum deles ainda existia, Deus já escreveu a nossa história. E nós só vamos viver essa história, esse plano que Deus tem para a nossa vida, com a ajuda do Espírito Santo. Porque Ele conhece, Ele sabe qual é esse plano de Deus para a nossa vida. Por isso é importante sermos cheios do Espírito Santo. É importante deixarmos que o Espírito Santo conduza a nossa vida. Os discípulos de Jesus, a partir do momento que eles receberam o Espírito Santo, eles tiveram a sua vida transformada. Eles eram homens medrosos, homens sem fé. E eles foram então transformados em homens cheios de fé e de coragem. E eles começaram então a levar a mensagem da salvação por todas as partes. Fazer com que Jesus Cristo fosse conhecido em todos os lugares. E foi o Espírito Santo que os capacitou, que deu a eles essa ousadia para falarem em nome de Jesus. Em nome de Jesus eles curaram muitos doentes, eles fizeram muitos milagres. E eu e você também podemos ser revestidos de poder através do Espírito Santo. Que habita em mim e em você. Como é que nós podemos fazer isso? Como que nós podemos ser cheios do Espírito? Todos os dias. Através da palavra de Deus. Orando. Lendo a Bíblia. Entendendo os versículos. Deixando que o Espírito Santo revele. Traga o entendimento das verdades ao nosso coração. E todos os dias buscarmos esse relacionamento real e verdadeiro com Deus. Colocando a palavra de Deus em prática na nossa vida. Sendo obedientes àquilo que a palavra de Deus diz. O nosso versículo de hoje está lá em Coríntios 3,16. Primeira Coríntios. Assim. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Vamos transformar o nosso versículo de hoje numa confissão pessoal? Certamente eu sou o templo de Deus e o Espírito de Deus vive em mim. Vamos orar para a gente terminar a aula de hoje? Senhor Deus, queremos te agradecer pelo teu Espírito. Que o Senhor enviou para habitar em nós. Somos templos do Espírito Santo. Temos um amigo, um conselheiro, um ajudador. Jesus Cristo nos prometeu que não nos deixaria só. Ele enviaria o Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada por nos guiar a toda verdade. Por nos fazer entender a palavra. Obrigada por orar em nosso lugar. Quando não sabemos orar da forma correta. Obrigada, Jesus, por esse presente tão precioso. Que Deus abençoe vocês. Que o Espírito Santo encha a vida, a casa, o lar de vocês. Sejam cheios do Espírito. orando, lendo a Bíblia, meditando, falando os versículos. E tenham uma ótima semana. Tchau.